Olá, terceira turma do STJ mantém a indenização de 300 mil reais a atriz Camila Pitanga. A editora Abril foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio por exibir na revista Playboy fotos de um filme em que ela aparece sem roupas em cenas de sexo. Também na terceira turma, os ministros decidiram que o deputado Tiririca não vai ter que indenizar a gravadora por paródia de música do Roberto Carlos, usada na campanha de 2014. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que a Lei dos Direitos Autorais assegura a proteção às paródias sem necessidade de autorização prévia. E na sexta turma, foi confirmado o acórdão do TRF-5 que manteve a pena de prisão imposta ao ex-deputado Pedro Talvani Albuquerque. Ele era suplente da deputada Ceci Cunha e foi condenado a 103 anos e 4 meses de prisão por mandar matar a deputada para tomar posse em seu lugar na Câmara dos Deputados. Ceci Cunha foi morta em 1998. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. E aí Legenda por Sônia Ruberti